Música Senhoras e senhores, convidamos vocês para conhecer os serviços do Estúdio AF Produções Filmagem e Edições de Vídeos. Aqui você vai obter qualidade, pontualidade na entrega de seus serviços e o compromisso com a satisfação. Estúdio AF Produções Filmagem e Edições de Vídeo. Fazendo de seu evento uma parte importante de sua vida, gravando e editando suas filmagens em CDs personalizados. Estúdio AF Produções e Filmagens de Vídeo. Nossa satisfação é saber que você está satisfeito com os nossos serviços. AF Produções. Estúdio AF Produções e Filmagens de Vídeos. Conjunto Ipazep 1, Bairro Topical. Fone 8172-5282. Organização Alex. AF Produções. Música Vamos tomando com a Jardim com força e dançando porra, vamos lá. Pum! Olimar que banda ao vivo, velho. Bora voltar a aparecer. Bora! Música Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente, pra queiar de novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tinha certeza que tudo acabou. Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu o soro me fez despertar. Ninguém é cego a mim. Me chamou, eu vou, com certeza você quer, vou te jogar na cama e vou te fazer mulher. Me chamou, eu vou, com certeza você quer, vou te jogar na cama e vou te fazer mulher. Me chamou, eu vou, com certeza você quer, vou te jogar na cama e vou te fazer mulher. Me chamou, eu vou, com certeza você quer, me chamou, eu vou, com certeza você quer, vou te jogar na cama e vou te fazer mulher. É no bem bom, é no lampe, é no chupada, é no gemida. Música 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 Música